O Amor O Amor me contou de você Ele me fez ficar parado Quando eu vi o seu olhar O tal do amor me fez ficar Totalmente apaixonado Já tive tanto medo de Amar alguém De me entregar Mas é que você me faz tão bem Me faz querer amar O Amor me disse que é tão bom amar Então eu escolhi amar você E eu confesso que o amor Dessa vez acertou Me apresentou você O Amor me disse que é tão bom amar Então eu escolhi amar você E eu confesso que o amor Dessa vez acertou Me apresentou você O Amor me disse que existe Um jeito incrível de viver Primeiro passo é amar O segundo é se entregar Ao que a vida vai oferecer O Amor me contou de você Ele me fez ficar parado Quando eu vi o seu olhar O tal do amor me fez ficar Totalmente apaixonado Já tive tanto medo de Amar alguém De me entregar Mas é que você me faz tão bem Me faz querer amar O Amor me disse que é tão bom amar Então eu escolhi amar você E eu confesso que o amor Dessa vez acertou Me apresentou você O Amor me disse que é tão bom amar Então eu escolhi amar você E eu confesso que o amor Dessa vez acertou Me apresentou você O Amor me disse que é tão bom amar Então eu escolhi amar você E eu confesso que o amor Dessa vez acertou Me apresentou você O Amor me disse que é tão bom amar Então eu escolhi amar você